A Clínica de São Gonçalo apostou na oferta aos seus clientes de um novo tratamento desta feita não relacionado com a dentária. Falamos do transplante capilar. Este é um tratamento que assenta sobretudo em razões de saúde e não apenas em estética, como nos explica Miguel Sousa Lima, poucos minutos antes de se submeter ao primeiro transplante capilar feito integralmente nos Açores. Bom, eu achei um tema muito interessante. Hoje em dia cada vez mais as pessoas procuram esse tipo de tratamento. Este tratamento, a gente pode pensar nomeadamente que é um tratamento muito estético, só de estético, ou talvez só de estético. Bom, na realidade eu próprio vamos se meter ao tratamento e a razão pela qual eu vou fazer, até vou-lhe contar, eu estava com um colega meu, com o meu sócio na Clínica de Lisboa, que também se vai se meter a um tratamento deste em Lisboa, a gente vai fazer também ele, e a verdade é que o pai dele apareceu em um carcinoma da pele exatamente na careca. Ok? Portanto, ou seja, os cabelos têm uma função muito mais importante do que aquilo que a gente às vezes pode não pensar, não é? Então, e eu na altura a falar com ele, disse, é pai, eu vou ter que fazer, porque eu estou a ficar preocupado, o meu pai apanhou um escaldão, apanhamos muitos de sol na cabeça, não nos apercebemos ao longo do ano, e nem apanhamos protetores solares, etc., e apareceu um carcinoma no meu pai. E naquela altura eu comecei a pensar no assunto, digamos assim, nunca tive muitos problemas em termos de ter alguma alopexa, porque é normal, andrógeno e tal, mas pensei assim, realmente, hoje em dia, da mesma maneira que eu faço em planos dentares, para as pessoas não estarem dentadas, mas por razão a gente está a ficar também carecas, e porquê é que não devemos ter este conforto, mesmo no inverno, eu não sei quantas das pessoas lá aí em casa têm noção, mas certeza que muitos dos homens sabem que se no verão começam a apanhar, a primeira vez que eu comecei a sentir que estava a ficar velho, foi quando apanhei sol e fiquei com um escaldão aqui na cabeça, e senti dor na cabeça, quando tocava, ia pentear-me à noite e tipo, doía-me. Claro, e então nessa altura, ponder a isso. Entretanto, um colega meu, que tem uma clínica também grande em Leiria, que é o João Pedro Almeida Liga-me, e diz-me, olha Miguel, tu não estás interessado porque temos aqui uma cirurgião capilar, porque há muito poucas cirurgiões capilares, foi aí que eu conheci o Dr. Pedro Cruz-Dinis, ele é um dos 100 inscritos a nível mundial, há muito poucos médicos, não sabiam se havia essa noção, mas a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de procedimentos não são médicos, muitos deles não são enfermeiros, etc. Portanto, muitas das clínicas não se fazem, uma das coisas que me agradou foi exatamente ele perceber as causas da razão, por exemplo, há vários tipos de alopexi, não é? Há alopexi andrógeno, que é mais comum, mas há outros tipos. Por exemplo, eu tenho aqui uma mancha de dor, uma vez estive nervoso, e fiquei com isso durante muito tempo, e lá, nunca mais consegui sequer resolver. Portanto, e por ser um cirurgião tão conhecido, e por ser médico acima de tudo, e por abordar isto de uma forma, não só como estética, mas também como tratamento, e ele depois vai mais tarde, vai explicar, porque hoje em dia os cabelos e o corpo-beludo têm muito mais importância para muitos tratamentos que depois vais vos explicar, porque eu acho que esse tem que sair dela a explicar, do que aquilo meramente uma questão estética. Para o paciente, o maior desafio passa talvez pelo tempo que demora este procedimento. Eu fui ao Algarve Vila fazer as primeiras cirurgias antes de fazer, para também perceberem, para me interar-me bem do que é que nós precisávamos, o que é que não precisávamos, e de como é que era. Sim, o que eu confesso, que desde precisamente estou um bocadinho nervoso, em pensar que vou ficar tipo 8 horas deitado. Mas se calhar é bom para descansar. São várias as técnicas disponíveis para o transplante capilar. No entanto, é a técnica do FUE, Follicular Unit Extraction, que consiste em retirar uma unidade folicular de cada vez e transplantá-la para a região receptora, que melhor resultados obtém. Bom, o transplante capilar é essencialmente um autotransplante, em que vamos retirar folículos de um determinado local e colocá-los noutro local. Portanto, os folículos são órgãos, como um coração, como um pulmão, como um rinho. Complexos, são um conjunto de células, um determinado objetivo, e, portanto, o transplante consiste em retirar folículos de uma determinada região do corpo, habitualmente é da região da parte de trás da cabeça ou do lado da cabeça, e colocá-lo onde for necessário. Se for necessário numa calvície, então vamos colocar os folículos nessa região mais calva. Mas pode ser necessário fazer uma barba, restaurar uma barba, ou restaurar umas sobrancelhas, ou restaurar uma cicatriz. Portanto, o transplante capilar é, sobretudo, uma restauração capilar, transportando folículos de uma parte do corpo para a outra parte do corpo. Numa primeira análise, este pode ser visto como um tratamento estético. Mas a verdade é que, acima de tudo, permite melhorar o estado de saúde do paciente, quer em termos psicológicos, quer em termos físicos, dependendo dos casos. É um procedimento também estético, mas não só estético. É óbvio que uma pessoa, habitualmente, com mais cabelo, ou uma senhora que não tenha sobrancelhas e que passa a ter sobrancelhas, ou um senhor que tenha várias falhas na barba e passa a ter mais barba, vai se sentir melhor, vai ter a sua autoestima melhorada. E é nesse sentido, sem dúvida nenhuma, uma questão de saúde. Porque a autoestima, o bem-estar psicológico, é fundamental para a vida. Além disso, há uma outra questão. Em termos, por exemplo, de úlceras varicosas, das úlceras que podem aparecer, está comprovado que, num paciente que tenha uma úlcera, se lhe retirarmos determinados folículos e colocarmos naquela região da úlcera, temos uma forte hipótese da úlcera se curar rapidamente. Portanto, é sem dúvida nenhuma uma questão também de saúde. A alopécia tem inúmeras causas, afeta homens e mulheres e poderá afetar mesmo todos os pelos do corpo. No entanto, há muitos mitos que lhe são associados. Uma alopécia, devido ao stress, diretamente não existe. É quase que um mito, como um mito de usei gel e perdi o cabelo, lavava muito a cabeça quando era jovem e perdi o cabelo, cortar muito rentinho, dá força ao pelo. São tudo mitos. Isso não é verdade. Eu, às vezes, quando tenho pacientes que são bastante calvos e têm cabelo na parte de trás, e me dizem que eu lavava a cabeça muitas vezes e perdi o cabelo, e eu me perguntava, então como é que você conseguia lavar só a parte de cima da cabeça sem lavar a parte de baixo? Como é lógico. Portanto, são, sem dúvida, mitos. O transplante capilar, a restauração capilar, é sem dúvida nenhuma uma questão de saúde. Cada caso é um caso e, por isso, o tratamento decorre por fases onde a avaliação inicial é de suma importância. Há uma primeira fase em que são desenhadas as linhas. Para começar, temos que dizer que, em relação ao Dr. Miguel, é uma restauração de calvice, porque podia ser uma restauração de barba ou de outra parte. É uma restauração de calvice. Já tem uma evolução grande da sua calvice, tem uma perca considerável na zona de frente e na zona de topo da cabeça, tem uma zona da dor, que consideramos uma zona da dor, a zona por cima das orelhas e na parte de trás da cabeça, relativamente boa, e, portanto, vamos trabalhar da seguinte maneira. Somos, sou eu e três assistentes, em que, numa fase inicial, fazemos os desenhos, desenhamos a imagem que pretendemos, neste caso, para o Dr. Miguel e, no primeiro dia, vamos tentar retirar cerca de 2 mil folículos e vamos restaurar toda a sua parte frontal, obedecendo às linhas que foram previamente desenhadas. Numa segunda fase, que será amanhã, iremos retirar outros perto de 2 mil, ainda vamos ver, porque isto não é matemática, a biologia não é matemática, eu gostaria de colocar no Dr. Miguel cerca de 3.500, 3.400, 3.600, ainda não sabemos, vamos, conforme a cirurgia for evoluindo, assim vamos vendo, agora temos um objetivo, e o nosso objetivo é, sobretudo, conseguir tapar a zona da calvice. A cirurgia é sempre composta por duas fases. Há uma primeira fase, que é a fase da extração, em que, habitualmente, estão duas pessoas a extrair, uma à direita e uma à esquerda. Isto tudo é feito com uma anestesia local, muito pouco invasiva. O transplante capilar é muito pouco invasivo. Da forma como o fazemos, nós utilizamos a técnica FUE, folículo a folículo, tiramos folículo a folículo e colocamos folículo a folículo. Como eu dizia, temos uma primeira fase, em que fazemos a extração dos folículos todos que pretendemos, os contamos, os dividimos, os acondicionamos, para então, depois, darmos início à segunda fase do dia. E nessa segunda fase do dia, é a implantação, o verdadeiro transplante dos folículos para o local que necessitamos. E, portanto, vai ser assim hoje. Vamos ter sete, oito horas, dependendo de como as coisas estiverem a correr. Se quiséssemos poucos folículos, obviamente, fazíamos em uma, duas horas. Mas nós não... É difícil poucos folículos. Porque a maior parte das pessoas, quando nos aparecem, já aparecem com calvícies bastante extensas. Então, nunca é possível, em pouco tempo, conseguir fazer um transplante. É sempre necessário, há algum tempo. E depois, isto também varia muito paciente para paciente. Porque os folículos não são iguais em todos os pacientes. E há aqui alguns aspectos que são fundamentais, para mim, do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, nós não podemos estragar, se assim se pode dizer, a zona da dor. A zona da dor tem que ser mantida, tem que se tentar preservar ao máximo no pós-cirúrgico. Em segundo lugar, a cirurgia tem que dar um aspecto natural ao paciente. Ele não pode ter um aspecto artificial. E em terceiro lugar, então vamos tentar pôr o máximo de folículos que conseguirmos. A terminar, importa referir que se trata de um procedimento cirúrgico sem dor, com recurso apenas à anestesia local. E ao fim de três dias, poderá voltar à sua rotina normal.